Vou começar a aula de novo no seguinte modo, tá? Eu tô gravando a tela, esqueci de gravar aqui. Seguinte, as aulas ficam gravadas durante, se eu não me engano, sete dias. Então você que tem acesso às aulas no centro de mídias, se não vê elas em sete dias, é perigoso ficar com falta. E nisso, voltando pro ritmo da aula aqui, né, que eu comecei a gravar com OBS. O que é OBS? OBS é um programa que grava a tela do computador. E como as aulas ficam gravadas apenas por sete dias, de acordo com o que eu sei, não sei se isso é verdade, se é mentira, se eu não me der. Se você não ver a aula e ela for deletada, você ainda pode ter a opção e a chance de ver a aula posterior gravada pelo OBS. A questão é, eu vou dar aula durante três horas aqui, duas horas e quinze, falando pra parede? Eu vou introduzir os conteúdos, eu vou falar um genérico aqui, depois eu vou ficar quieto porque minha garganta tá explodida, eu tô exausto e eu vou ficar aqui jogando paciência, mexendo na internet, fuçando as coisas, matando o tempo e fazendo plantão. Eu vou ficar de plantão aqui durante duas aulas, provavelmente. Duas aulas de plantão, uma aula falando. Se não tiver aluno com dúvida, tchau. Sim, eu vou parar a gravação e a aula só expositiva é uma aula expositiva, as outras da gravação vai ficar só no centro de mídias mesmo. Mas são gravações que não tem conteúdo em si porque são só tirar dúvidas. Se o aluno quiser tirar dúvida, é claro, ele vai ter visto a aula e tal, ele manda as dúvidas e as próximas primeiras aulas da orientação do estudo, entre as três que tem, cada uma de quarenta e cinco minutos, mas a primeira aula sempre é tirar dúvidas e aprofundamento, e as outras são de plantão de dúvidas. Presentes, né? Pontuais. A primeira é dúvidas passadas das aulas anteriores. Mas o conteúdo que elas vão tirar a dúvida não é o conteúdo de todas as matérias, porque como eu falei, eu não sou bom bril, eu não dou conta de todas as matérias. Vai ser o máximo possível que eu conseguir orientar vocês, para vocês conseguirem ser autônomos e autodidatas, ou pedir ajuda de quem possa te ajudar de verdade, que é um professor da sua área, um professor responsável por você, que de fato te oriente naquele conteúdo, naquela dúvida pontual. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei ao certo a função de um professor orientador de estudos no sentido mais macro, no sentido mais basilar. Para mim é uma coisa muito mais de suporte do que qualquer outra coisa. Então, eu não posso resolver realmente problemas e conflitos. Eu apenas posso orientar e mediar problemas e conflitos. Mediar no sentido de que eu posso fazer com que você garanta a busca da solução. Você vai buscar a solução e você vai conseguir a solução. Eu não vou dar nada de mão beijada para ninguém. Eu não sou o tipo de cara que faz milagre aqui. Esse é um ponto central em orientação de estudos também. É orientação. Mas, finalmente, voltando para explicar a escola, desculpa, eu estou sem voz, eu estou sem fôlego, eu estou sem nada. Estou me sentindo miserável, assim, fisicamente falando. E emocionalmente falando, também não estou nada bem. Mas, voltando. O que é escola? Escola formada num tripé. Tripé do que, vocês se perguntam? Qual a fundamentação da escola? Primeiro, disciplina. Segundo, conhecimento. E terceiro, vazão de conhecimento no sentido de vazão da utilidade do conhecimento. Pensa assim. Ordem militar, disciplina, vem do exército. Conhecimento vem o quê? Dos eruditos. Os eruditos, na época antiga, são os religiosos. Então, do clero. O clero traz o conhecimento e, em parte, a moral e a ideologia. E a disciplina também. O exército traz a disciplina e traz a metodologia. Traz o rigor. Traz o obedecer. Traz o resultado. A eficiência. Eficiência militar junto ao academicismo religioso. E a terceira ponta é a burguesia. Que é o tripé. O tripé econômico. Onde a burguesia precisa de mão de obra qualificada. Então, qual a lógica do negócio? A escola foi feita para formar mão de obra, possivelmente funcional e erudita. Sabe ler, sabe escrever, interage com complexidades. Tem competência para lidar com certas adaptações de situações ímpares, de eventos. Ou seja, é adaptável. É versátil. E, ao mesmo tempo, é obediente. Obediente por quê? Porque é disciplinado. Porque é eficiente, disciplinado e mecânico. Esse é o ideal de um aluno. Um aluno é aquele que aprende. É aquele que copia, que repete, que mimetiza, replica e que propaga o ensino do quê? Do tripé, da base do ensino. A base do ensino é o quê? Igreja, exército, ordem militar e ordem comercial burguesa. De empresa, de comércio mesmo, no sentido de fábrica, de trabalho, de trabalho para patrão, de trabalho submetido à ordem hierárquica de alguém mais rico, alguém mais poderoso. Que é uma oligarquia que domine o ciclo e a circulação de mercadorias e bens e mercadorias. Não só mercadorias, mas também de cultura. Então, a lógica de escola é isso. A escola foi feita para você ser adestrado, não no sentido negativo, mas para ser capacitado para exercer função na sociedade e, a partir disso, substituir os adultos na área de produção da cultura, da realidade material, da realidade comercial. Você é o próximo trabalhador, o próximo construtor, o próximo professor, o próximo tudo. Então, a escola capacita no senso comum, na convencionalidade, para dar uma base comum, um alfabeto comum, uma linguagem comum, para que as pessoas consigam dialogar. Entrar em acordos e dividir tarefas para construir a sociedade. Dividir tarefas implica em hierarquia, e hierarquia implica em disciplina, implica em submissão intelectual, submissão ideológica, e em submissão financeira e de poder de aquisição de bens e das mais diversas relativo a posses materiais. Escola é isso. Estudar é o quê? Estudar é você se adequar à cobrança futura. É quando cair em uma prova, quando cair em uma atividade, em um trabalho, você estar apto a mimetizar e reproduzir o resultado. O resultado é garantido pela nota que você ganha, que é a correspondência do quão adestrado você é. Quanto maior a sua nota, mais adestrado você é. Não no sentido negativo, novamente, no sentido neutro. Você apenas conseguiu cumprir a tarefa. Adestrado no sentido de que você deu conta da realidade, deu conta do desafio. A consequência do desafio é que você está interagindo com as regras da sociedade. São regras de conduta ampla. Elas não são controladas por um indivíduo. Elas são controladas por um processo histórico, cultural, que é a soma da vontade de vários indivíduos, dentre os quais a maioria de indivíduos empoderados, ricos, indivíduos com cultura, com intelecto, com recurso financeiro, com propriedade, com possibilidade de domínio cultural dos mais diversos. Indiretamente, eles vão propagando, e também diretamente, eles vão propagando essa estrutura para as próximas gerações. E vocês que são engrenagens, ou podem também se tornar uma elite intelectual, uma elite burguesa, ainda que seja elite burguesa, ainda que seja elite intelectual, vai ser formado na mesma escola basilar, que é a escola que ensina vocês com o tripé de disciplina, de ideologia, educação e conhecimento, e fé e crença também, que tem a ver com religião, e de consumo, consumo no sentido de ser alguém que vai propagar e propiciar o culto em relação ao valor, o culto ao valor intelectual, ao valor do conhecimento, mas também ao valor das mercadorias, a mercadoria é entendida como o próprio conhecimento, o próprio conhecimento se torna uma mercadoria, uma moeda de troca na realidade, onde você tem conhecimento, você ganha diploma, você tem conhecimento, você ganha status, você tem conhecimento, você ganha prosperidade. Qual é para isso? Aí você me pergunta, mas professor, que diabos vou fazer da minha vida quando eu crescer? Simples, ou você vai ser um capataz, de alguém que é poderoso, ou você vai ser aquele que é chicoteado pelo capataz, um empregado raso, que obedece ordens e faz a função ali para sobreviver com salário mínimo, salário básico, ou você vai ser o poderoso que manda no capataz e manda no funcionário básico e enriquece. Não tem muita fuga disso, sabe? A maioria das pessoas da classe média acabam trabalhando como capatazes, eles têm o poder para não sofrer tanto, para ter uma liberdade parcial, e através da liberdade parcial eles conseguem comprar, digamos, o êxito social deles, o êxito de bem-estar social, de financeiro, de propriedade, de ascensão das mais diversas. Então ele tem um certo equilíbrio, meio termo ali, onde ele pode ter funcionário, onde ele pode ter alguém submisso a ele, onde ele pode ter empregada doméstica, onde pode ter escola particular para o filho, carro, celular, várias casas, alugar casa, pode ser bem sucedido até certo ponto. Ele ainda não é o dono do mercado, ele ainda não é o dono das empresas, ele ainda não é o rico, ele não é a elite da elite. Ele é parte possível da elite, talvez, mas ele ainda é apenas mão de obra, do meio termo, pode dizer assim, entre esse tripartite, essa sociedade tripla. Então, você, na escola, você tem três funções, ou você se aprende a ser empregado de alguém, a trabalhar na zona de submissão, que pode ser o quê? Um telemarketing, um cara que atende caixa, um atendente de posto, de gasolina, um vendedor de roupa, alguém que trabalha no comércio e ganha nada, um gerentezinho ou meia boca de uma empresa, de uma loja, não sei se eu queria ofender, foi mal, falei besteira aqui, mas são trabalhos dignos, só estou falando por falar mesmo. não estou querendo ofender ou diminuir o trabalho, estou querendo dizer que faz parte da sua formação e da sua possibilidade de, digamos, de efetivação da sua realidade posterior à sua vida adolescente, efetivação da sua vida adulta no mundo do trabalho, pode ser assim. Onde o seu mundo do trabalho é aquilo que você vai cultivar durante vários anos. Se você não tem uma formação acadêmica, você fica nessa área de serviços, na área de baixo orçamento. Você pode ser um bom pedreiro, pode ser um bom mecânico, pode enriquecer? Pode, pode. Classe média não necessariamente... Você pode ser o dono da empresa da mecânica, você pode ser o dono da farmácia, você pode ser, sei lá quem, empresário do sei lá o quê. Pode, nada impede, nada impede mesmo. É que se você ficar na base da cadeia alimentar, entre aspas, do estudo, o que você adquiriu para ascender culturalmente é isso, sabe? Claro que a sorte e o trabalho dinâmica não é tão engessado que nem uma espécie de medievalismo, onde tem o clero, o plebeu e o nobre. Não é assim que funciona hoje em dia. Tem ascensão e mobilidade social. Tem possibilidade de você, de fato, sair do campo do trabalho mais braçal, mais mecânico, e ir para um campo mais especializado, ou mesmo um campo de comando. mesmo que você não tenha necessariamente a formação específica para essa área e não seja capacitado para isso. Isso é bem versátil até. Entretanto, a tendência é essa. A tendência é essa por quê? Que a grande maioria dos seus amigos de colegial que não estudarem a finca e não tiveram diploma podem ficar presos ao comércio, ficar presos nas profissões mais subalternas. Pode. Eu acho que a probabilidade deles, tipo, de 40 alunos numa sala, de algum ser rico, alguém ser dono de alguma coisa, alguém ter um êxito específico em alguma coisa, não é tão alta. Digamos que 30 se tornam pessoas normais na sociedade e 10 consigam ascender por uma coisa específica mais classe média, entendeu? Uma coisa mais, assim, trabalho com diploma, talvez a gente passe na faculdade. Estou chutando alto aqui, tá? Se você já tiver um ensino, já um empenho no estudo, um empenho na sua, na sua, pode dizer assim, na sua autocrítica e autoprodutividade acadêmica ou produtividade escolar. Estudar de verdade, tá? Fazer um negócio bem feito. E conseguir ter resultado. Você consegue passar no vestibular ou fazer um cursinho depois e passar no vestibular. e nisso você consegue um curso de ensino superior. Um curso de ensino superior capacita você a ser burguês ou o mais próximo disso, ou seja, ser o capataz. Aquele que pode sofrer menos, apanhar menos e ter um salário mais digno, talvez comprar alguma coisa, ter uma liberdade financeira, uma liberdade emocional. Você pode sofrer horrores também. Você pode ter depressão por cursar, sei lá, um curso de academia ali qualquer. Recursou física, foi lá, fez um negócio ou matemática ou engenharia, passou mal na faculdade, teve depressão, rebentou, virou uma pessoa traumatizada. Nada salva seu psicológico da vida brutal ou humana. Mas, na teoria, você pode sim estar se capacitando para ter vantagens dentro do círculo social por causa do diploma. Ou, aí que é o ponto X da questão, na escola você pode ter o rico. Na escola pública raramente vai ter alguém que vai ser tipo o dono da empresa, tá? É tipo assim, dentre aqueles 40 alunos, você pensa assim na escola inteira. A escola inteira tem mil alunos. Desses mil alunos, talvez, talvez, mas muito talvez, um, apenas um, consiga ser um milionário, consiga ser o independente, o dono de uma multinacional, ou o cara que tem um monte de all care de terra, o grande proprietário de terra, o pecuarista, ou, sei lá, o desenvolvedor de uma startup, um ricaço. Entendeu? Às vezes, acontece você ganhar na Mega Sena, às vezes, você fica rico porque, sei lá, aposta em Bitcoin, moeda, criptomoeda e fica rico. Às vezes, você dá sorte de ter, sei lá, desenvolver um projeto muito bom, muito criativo, se vincular a pessoas certas. Sim, às vezes. Às vezes, você é um acadêmico, mas é um acadêmico muito bem sucedido, consegue ganhar um bom trabalho, sei lá, trabalha ali de advogado, trabalha para uma multinacional de advogado, dá multinacional, ganhando um milhão por ano, ou mais de um milhão por ano. Acontece, entendeu? Às vezes, sim. Mesmo você tendo saído da pobreza, porque, como eu falei, a ascensão social é mais dinâmica, é mais permeável. Agora, você vai ser um dos 10 dentre 40 da sala. Se é que vai ser 40, pode pensar assim, de maneira mais otimista, digamos, de uma sala de 60 alunos, você seja um dos 10 entre 60. E os outros 50 não consigam chegar nesse nível de eficiência profissional. Por assim dizer. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que a escola forma engrenagens para a sociedade. Eu sou engrenagem, você vai ser também, para você ganhar o diploma. A minha engrenagem, a função é dar aulas. A minha engrenagem é entender e refletir sobre o mundo por causa da minha formação, que eu estudo a filosofia. A minha engrenagem é capacitar vocês a serem críticos, criativos, expandir o horizonte. Talvez, aprender a se comportar emocionalmente e também, além do emocional, a se comportar ativamente a agir para aprender e dominar conteúdos escolares. Para assim, ter um objetivo e conquistar o objetivo lentamente e gradualmente. Orientando você nos estudos, como o nome da matéria diz. Talvez, eu consiga fazer isso. Mas nessa matéria dinâmica online, expansão, a aula anterior, para vocês terem uma ideia, eu gravei, eu estava ao vivo aqui, só que eu não consegui gravar. Por quê? Porque tem um macete aqui no centro de mídias que se você deixa logado há muito tempo o login e senha, quando você vai dar aula nesse login e senha que está logado aqui há mais de um dia, ele automaticamente, ele finge que você está online, você está ao vivo, mas você não está vinculado à gravação. Ele não está gravando no vermelho, tem um vermelhinho aqui, eu vou gravar a tela para vocês. está cheia mesmo, vamos compartilhar. É aqui, dá para vocês verem se conseguirem ver. Aí quebrou a perna, né velho? Mas dá para ver, tem um negócio vermelho aqui, está escrito gravando, está vendo? Então não tinha isso aqui, está escrito um timer aqui, um timer aqui também do quanto de vídeo, do tempo de vídeo tem. começa a 50 e vai até zero. Cada vídeo tem 50 minutos, eu tenho que abrir um outro vídeo para a segunda aula, um outro vídeo para a terceira aula e tal. Mas voltando aqui, tirando o compartilhamento. Esse gravando não estava, estava só ao vivo, estava só de boa, sendo transmitido. E aqui o timer também não estava, de minutos. E eu comei bola, por quê? Porque eu pensei que eu podia estar sendo gravado, e que esse vídeo ficaria no repositório, como normalmente deveria ficar. Repositório de vídeos, como eu expliquei lá, que eu vou estar gravando vídeo com o BS, por cima da gravação, para poder ter um backup da própria gravação. E está aqui no centro de mídias. Por quê? Porque a do centro de mídias, eu não tenho certeza, se vai não ser deletado em sete dias, e se for deletado, vocês nunca vão ver as aulas, elas vão desaparecer. E é um tanto grotesco, você nunca ter acesso a aula do bimestre, do semestre, porque elas simplesmente desapareceram. Então eu estou fazendo um gambiarca, um quebra galho por causa disso tudo. Mas a lógica é a seguinte, está falando do quê mesmo? As gravações. Não, não é isso, eu vou falar outra coisa. Enfim, vocês já entenderam mais ou menos, eu tenho uma ideia do que é escola. E para que ela serve? Para a sociedade, para criar engrenagens, para criar novos seres humanos sociais, que vão assumir as funções dos antigos, que vão prosperar e crescer junto à sociedade contemporânea do futuro. No presente e no futuro, para o futuro e além. O futuro e além. Então a lógica dessa matéria é simplesmente auxiliá-los, eu sou seu tutor, eu sou responsável pela capacitação do seu emocional para vocês conseguirem ter forças e protagonismo individuais, forças de alto forço, de empenho, para vocês construírem o seu próprio percurso de estudo. E é para isso que serve. É orientação. Não é aula que dá na mão, é orientação. Infelizmente, essas aulas são muito complexas por serem online, por serem online. Estou próximo de vocês, eu nem sei quem vocês são, não sei se vocês estão vendo esse vídeo. Eu estou dando aula para a parede, gravando ela por hobby, por causa do sistema para manter o registro, esperando que vocês vejam ela, para me fazerem perguntas, para eu fazer aulas futuras emparelhadas junto às perguntas e fazer debates. De preferência, com alguém online, com alguém presente aqui para conseguir conversar. Se não tiver conversa, eu não vou orientar ninguém. Se eu não orientar ninguém, eu não tenho nem conteúdo ou material para orientar as pessoas. Porque eu não tenho um livro didático que fala, orienta de jeito Y, X ou H, X, Y, Z. Você simplesmente está aqui para estar ao lado do aluno. Ponto final. Eu procurei e não achei material didático com orientação de estudos. Não achei. Sim, tipo, totalmente perdido. A deriva. A deriva nesse universo. O que eu posso fazer é aprender no decorrer desse ano para no ano que vem, quem sabe, ter uma matéria decente. Dar uma matéria de orientação de estudos decente. Se eu pegar a aula. Não sei se eu pegar a aula. Vocês veem que eu estou com a fala fraca já? garganta zoada, sono, exaustão, pronúncia embolada, embolando a minha fala. Minha fala já é meio truncada. Quando eu fico exausto, ela começa a ficar ainda mais uma sílaba, eu grudo na outra e fico uma frase estranha, atropelada. Enfim, eu estou exausto. Mas, só para finalizar essa aula aqui, vai ser só essa primeira aula. Segunda, terceira, eu vou ficar replantando. Não vou ficar dando aula, não, porque é suicídio ficar falando para a parede sem conteúdo. Então, eu vou procurar conteúdo aqui para vocês na internet e ficar de plantão enquanto eu faço alguma coisa. Se não tiver nada para fazer, eu jogo um joguinho aí à toa e passo o tempo, igual eu fiz na semana passada. Semana passada com outra turma, né? e vou fazer na semana também com essa outra turma. É que essa outra turma eu gravei a aula. Está gravada aqui no Centro de Mídias. Não no OBS quando eu gravei com OBS, só gravei no Centro de Mídias porque eu não estava gravando no OBS ainda as aulas. Eu não sabia que eu ficava sete dias apenas online a aula. Me disseram, eu não sei se é verdade ou não. Pode ser apenas uma pressão, uma coerção para vocês verem as aulas tais. Pode ser isso também. Então, a lógica é mais ou menos essa. A orientação de estudos serve como um puxadinho para ampliar a capacidade de vocês serem aptos a exercerem a função de estudantes e, em tese, se instrumentalizarem para chegar no seu objetivo de projeto de vida, que é outra matéria, e principalmente no seu objetivo de não ser, eu diria, subalterno ou muito pode dizer assim escravo. Vou usar a palavra forte, mas escravo do sistema, tá? Para vocês não se tornarem submissos e impotentes ao sistema e pobres no sentido de ganhar mal, sem nenhum tipo de dignidade financeira, dignidade existencial, usados pelo capital, usados pelo neoliberalismo, usados por pessoas empoderadas que são ricaças, muito ricas mesmo, donas de meio mundo, donas de prédio, donas de cidade, donas de tudo que é lugar, não serem chicoteados por classe média que são seus patrões, como o cara da firma ali, o cara da farmácia, o dono da farmácia, o dono da mecânica, ou o dono do supermercado, que vai chicotear vocês porque ele é classe média, classe média. Então, eu espero que vocês estudem o suficiente para vocês tornarem-se o máximo possível dignos e independentes, e não sofrerem na vida adulta. Ponto final, só isso. É para isso que serve a minha teoria sobre orientação de estudos. Estou comendo a palavra, estou embolando coisas, estou raciocínio-talento, estou exausto, mas eu estou dando essa aula aqui porque eu preciso dar. É uma aula importante. Vocês não têm ideia de quanto eu estou com sono, cara. Na aula passada, eu quase dormi ao vivo. Eu fechei o olho um pouco e pensei, cara, eu vou acabar dormindo aqui. Eu distraí um pouco, bebi uma água, para não dormir, porque eu não estou contando de sono. Estou trabalhando para cacete. Nossa, está foda. Enfim, a ideia é ficar aqui, sempre à disposição de todo mundo, muito mesmo à disposição. Espero que vocês possam e queiram ser auxiliados, no meio do possível, claro. Mas, qualquer dúvida que eu não consigo dar conta, eu vou encaminhar vocês para alguém que possa dar conta, eu vou confiar, conversar com o coordenador, eu vou encontrar quem possa ajudar e vocês podem chegar naquele que vai te ajudar. Naquele que pode ter o poder de esclarecê-los e guiá-los nesse percurso que não é um percurso individual, que todos os professores são responsáveis. eu sou apenas aquele que está ouvindo vocês e está mediando a relação com os outros professores. Nossa, enfim, enfim, eu não posso fazer milagre, não sou formado para fazer milagre, eu não tenho capacidade para dar conta de matérias das quais eu não sou formado, eu não sou polivalente, eu não falo todas as línguas, eu não sou bom bril, mas eu faço o que eu posso, tá? A lógica é essa. E para finalizar aqui nesses minutinhos finais, tem 20 minutos ainda infelizmente, ou felizmente, antes de acabar o vídeo aqui, deixa eu ver se tem alguma informação para dar para vocês. Acho que não tem nenhuma informação relevante, eu não sei se a matéria já foi informada para vocês, o horário ainda não foi oficializado, quando ele for oficializado vocês vão saber o horário que eu estou online, e daí vocês podem ver essa gravação aqui, ou o link que gera o direcionamento para o canal do YouTube. Como é que computa presença e computa nota em orientação dos estudos, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que presença é por acessar os vídeos, ou presencialmente, ou de maneira assíncrona, que é ver depois. Então presença é praticamente isso, o sistema registra. Eu não sei se eu posso não bater de frente com o sistema e burlar ou dar balão no sistema. Tipo assim, você viu o vídeo no YouTube que eu gravei da aula, dessa aula aqui, mas não conseguiu ver presencial e nem assíncrono, e não computou a presença no sistema do centro de mídias, e no sistema da sede por tabela também não computou a presença. A sede é o local onde você fecha as notas, onde eu fecho as notas. A presença não está computada lá. Eu não sei que você estava presente por causa que o sistema não garantiu a sua presença, e eu também não sabia que você estava presente porque você não falou nada, viu o vídeo assíncrono, e não sei, não sei que você estava presente e não tenho como saber nada. Estou completamente a par e distante disso. Mas, você vai lá no meu YouTube, no canal e fala, professor, estou aqui, viu o vídeo, eu poderia dar presença por isso. Porque você viu o vídeo depois, depois de uma semana, depois de duas semanas. O modo, a pergunta é, eu posso dar balão no sistema e falar, eu dou presença para você, e de maneira indiferente ao que o sistema diz, ao que o sistema diz que você não estava presente, ao que o sistema do centro de mídias e da sede diz que você não viu o vídeo. Esse é o X da questão. E eu não sei se eu posso dar balão, eu vou descobrir. Se for possível, eu dou. Tranquilo. De boas mesmo. Só que você vai ter que ver ou conversar comigo lá no vídeo do link lá no YouTube e falar que viu e tals. Mesmo não tendo visto, na verdade, você pode mentir também. Você, enfim, não sei. A gente faz um combinado aí, faz uma atividade, outra para fingir que existe a matéria, talvez. Não sei. Mas, e quanto a nota? Orientação de estudos, eu não sei se tem nota. O Inova não tem nota. Por que orientações de estudos teria nota? Não é matéria, não tem conteúdo, não tem prova, não cai em vestibular, não é grade curricular. É orientação. Então, eu não sei como é que eu julgo vocês. Você não repete a orientação de estudos? Como é que repete a orientação de estudos? Não sei como repetir. Então, eu não sei. Não sei se é anual também, acho que é anual essa matéria. Eu vou acompanhar vocês anualmente. Eu estou aqui como seu doutor durante o ano inteiro. É muito tempo. É muito tempo. E pior, online não é presencial. É à distância. É EAD. Educação à distância. É surreal a matéria. Já falei em vários vídeos, de várias eletivas, que isso aqui não faz o mínimo sentido. De projeto de vida também, que também é à distância. Eu estou fazendo outras aulas para outras salas. sim. É horrível. É desgastante. É humilhante dar aula, sim. Eu até fico triste dando aula, sim. Mas, enfim, voltando. Não sei. Assim, estou cheio de dúvidas. Eu estou com a garganta totalmente explodida, porque eu dei aula gritando hoje de manhã, que as salas são horríveis. Eu tenho que gritar muito. Eu estou precisando comprar um microfone, cara, porque eu não estou conseguindo falar com as classes. A classe e as classes. O negócio é tão surreal que eu não... eu não estou dando conta. A minha voz está... na garganta está doendo. Eu estou fazendo várias e várias aulas. E a minha voz está tão fraca que eu tenho que aumentar o tom de voz aqui no vídeo para que o microfone capte adequadamente. Sim, eu estou exausto. Eu estou bebendo água em cima de água para conseguir uma durabilidade na garganta que está seca. porque eu estou exausto. Está doendo bastante a garganta. Eu dou aula a semana inteira. Amanhã é o dia inteiro. Quarta-feira o dia inteiro. Quinta-feira o dia inteiro. Nossa, eu estou fodido. Estou chorando umas pitangas no vídeo. Olha que feio. Fora os compromissos que eu já cortei fora. O compromisso fora das aulas eu cortei tudo. Minha vida está... trabalho e algum entretenimento mínimo ali. Trabalho, entretenimento mínimo. trabalho, entretenimento mínimo e é isso aí. Eu estou rouco. Muito rouco já. Eu não sei se eu vou ter voz para as aulas a semana inteira. E eu sou de filosofia. Filosofia tem que falar. Não tem aula não expositiva em filosofia. Toda aula de filosofia é expositiva. É uma aula onde você precisa de voz. Eu já não tenho mais voz. Minhas cordas vocais estão explodidas. Eu realmente preciso comprar um microfone para dar aula para a galera e gritar porque eles não ouvem eles fazem bagunça e eu tenho que falar alto demais. Eu estou cansado. Se eu falar baixo demais ninguém vai me ouvir. Enfim, terminando aqui. Fechar o vídeo por aqui mesmo. Não vou estender mais não. Fica a sala mais curta. Eu vou fechar o vídeo também no OBS. A sala vai estar disponível online. Eu gravei ela. Está aqui. Com 30 minutos de aula apenas, mas é uma aula. Está valendo já como orientação de estudo, como introdução. Perguntem coisas. Debatam aí. Meu e-mail está aqui. Qualquer coisa que quiser mandar mensagem mesmo no corpo do texto aqui do Centro de Mídias. Se quiser mandar mensagem no WhatsApp e outras coisas, me mandem que a gente me peça que eu dou o WhatsApp. A gente conversa. Estou aberto a todo tipo de conversa, todo tipo de debate. Só que vocês precisam ver os vídeos para saber o que eu estou falando e ouvir o que eu falei. Então é mais ou menos isso. Vocês sabem das coisas, vocês estão por dentro das informações. Vocês podem fazer questões e estar a par das dinâmicas da aula e a gente vai construindo a aula coletivamente. Eu vou ficar aqui nos 14 minutos finais quieto, mas vou cortar a gravação do BS. E as outras próximas duas gravações, só para cumprir meta no YouTube, eu vou... eu vou fazer os vídeos, tá? Igual eu fiz na outra turma, só para ficar aí os vídeos como se eu estivesse trabalhando e fingindo que eu estou trabalhando de plantão aqui, beleza? E é isso aí. Eu vou fechar aqui.